Começou. E aí, galera, beleza? Estamos aqui de volta no Overbought. E aí, Riden, beleza? E aí, beleza, gente? E aí, excelência? Tudo beleza? E aí, mano? Eu tô dando um tirinho aqui já. Começou já? Vamos lá, defender, hein? Partiu. Falta... Agora vai. Agora vai, hein? Agora vai, hein? Vai, vai, vai. Partiu. Bom, é defender, meu amor. É defender essa carga aqui mesmo. Você tá ligado que o Riden é profissional, velho. Fica atrás aí que você não morre. É a dica que eu posso te dar. Nossa, eu atirei no Alan achando que ele é inimigo, né? Nossa, quanta gente aqui. Falou, volta. Volta, 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 volta. Ah, morri. Nossa senhora, um Reaper aqui em mim. Uau! Reaper e Genji. E a gente passando a... A espada, mano. Uuuh! Voltei. Aqui a gente passou na espada em geral. Ai, cadê? Cadê, mano? Cadê a galera? Meu Deus. Consegui o Alan porque parece que ele... Ai! Eu tô só... Aqui, aqui, aqui! Socorro! Matei! Pô, louco! Ah, mano, aqui, ó. Galera, já matei nenhum, hein? Não, filha da... Nossa, eu tenho uma raiva quando o cara pega a vida, mano. Olha lá, pegou de novo. Não é possível. Ah, sai fora, Reaper. Nossa, essa pistolinha aqui da D.Va é muito fraca, velho. Isso é louco. Tô louco. Você viu a velocidade dele? Eu tenho mais um. Ah! Isso, sim, campeão. Fábio, mano. Tô louco, hein? Carregando o time, hein? É, mano. Tô carregando. Viu a velocidade que ela atira com a pistolinha? Sim. Ah, dá pra segurar. Eu achei que ela... Ai! Nossa. Quem que é esse... Ixi... Bom, minha ult está prontinha. Ah, roga. Eu falo assim que o Excelência não entende, não, mano. Minha suprema. Ô, Alan. Assim também, né? Como é que é o seu score mesmo, né? Olha, o Excelência joga pelo time, velho. Não joga por kills, não. Mano, fica tranquilo. Quando eu joguei a primeira vez também, eu dei essa desculpa, assim. Ó, galera. O Alan joga campeirando aqui, ó. Uh! Aí, ó. Matei um aqui, mano. Aí, meu Deus do céu. Ah, o cara jogou a bomba no Bastion. E me matou junto. Eu louco aqui, né? Morrendo. É, a Tracer, meu. Aquela bomba dela. Eu da vida aqui, do Alan, porque ele morre toda hora. Ai, meu Deus. Não! Ai, meu Deus. Ah... Quero dar ult pra vocês. Ai, droga. Cadê esse arrombado? Esculacha, hein, mano? Toma! Opa, mata esse Gange. Mata esse Gange, meu Deus do céu. Mata esse Gange. Ah, ele tá se protegendo, safado. Nossa, que apelão. Vem aqui, vem aqui. Esse cara pula em puta. É o ninja da montanha. Morre. Só morre. Vamos reaper aqui. Nossa, Pela Fest. Caralho. Cara, eu tava com a habilidade especial, mano. Morri. Torbjorn. Vai, Torbjorn. Faz essa torre, mano. Corre, corre, corre. Nossa, ele matou geral ali, velho. Essa torre do Torbjorn é faceira. É o momento da partida. Hum. Já espera, né? Calma aí, Pig Vader. Morreu o Pig Vader. Ó, Tracer. Ih. Tem alguém curando ela, não tem, não? É a... Toma. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Double kill aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Tem uma Pharah. Tem uma Pharah. Ah, droga. Faça como a Pharah faria. Nossa, morre, reaper. Boa, rapaz. Nossa, o cara de Widow lá do outro lado tá bombando, meu. 60 segundos. É mesmo? Sério, esse carinha joga bem, meu. Sai, 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 sai. Ui, não, Gengis, seu safado. Opa, matei. Quando ele pega a jogada da partida, ele fala, Isso foi delicioso. Delícia, cara. Como assim, velho? Matei pra você, Allan. Você não tá conseguindo ali? Ah, tá. Obrigado, hein. Nossa, essa partida aqui é sucesso, hein? Olha a Pharah. Como assim, bastão na casinha? Tá morrendo, tá morrendo. Morri. Ah, não, Gengi. Boa, boa, boa. Ui. Ah, droga. É, Tracer. Matei. Nossa senhora. Ai, meu Deus. Não, não, velho. Pode, Torpjorn. Salva a nós com essa torre. É nós. É nós? É, eita. Uou. Carreguei o time, galera. Como assim? Caramba. Olha, excelência. Foi excelente. Olha lá, eu tô no meio ali, ó. Quer dizer que eu fui o melhor. Não é isso, não? Falei que era o cara? É, foi aquele giro lá. Olha lá, ele teletransportou, ó. Na maldade, ó. Matou nós três. Putz. Nós três, ó. Nossa, velho. Boa, manos. Ó, bota em mim, por favor. Vou botar nesse Black Habit, que ele é bem bom, né? Nossa, eu vim botar no time inimigo ainda. Como assim, velho? Black Habit. Eu botei no Black Habit. É o por isso negro, né, meu? Tá bom, ó. Sete barra dois, terminei. Muito bom. Então, agora tem aquela parte que a gente leva o carrinho agora ou não? Provavelmente. Se o time não debandar, a gente leva o carrinho. É quanto que você matou mesmo, Alain? Só pra eu saber. Sete, mas morri dois, e você? Ah, não sei. Não consegui ver. Ah, não consegui ver. Wtf. É, o Alain só quer saber de ficar na banheira lá, né? Igual, tipo, o Ronaldinho, assim, né, mano? O Essência é Lúcio, né? É dois, é um só, né? Ah, mas é que eu vi aquele jogo daquele menino que mata todo mundo da casa. O joguinho macabro aquele, hein? Aquele é a delícia, cara. Ah, o cara pegou a D.Va. Boa. Pegou? Pegou, pegou. É, não pega ninguém nesse jogo. Nossa. Como é? Coala. Oi. Olha a minha skin, velho. Caraca. Não quer jogar pelo time, nada. Fica só se mostrando. Acho que nem o Hidden tem uma skin nesses aqui. Tem? Ah, o Hidden fica só dançando, achando que é... É skin Origin. Tem, sim. Nossa. Nossa, falou que é bem comum. Desculpa aí, né? Falou que é qualquer um que tem, né, velho? É, bem comum. Qualquer um. Assim, velho. Foi. Golou. Golou. Teoricamente... Teoricamente, hã? A gente é pra conseguir pegar esse ponto, porque eles não ganharam o nosso ponto. É. Ah, vai recarregar a arma aí em cima, minha filha. Tô curando aqui, quem quiser. Uh. Aí, tá morrendo. Tá morrendo. Ah, tem escudão ali, gente. É daí, mano. Uou. Eliminei o bruxão, velho. Cê é louco, hein? Ui. Nossa, tem o Widowmaker ali, velho. Vem aí, bruxão. Vem. Olá. Tem o Widowmaker ali bombando, hein, mano? Pô, o cara tá com... É, o cara tá com o Widow, mano. Nossa, o cara tá com o escudão ali e bombando também, velho. Não tem como passar ali, não. Vocês já chegaram aí? Matei um. Aqui é um ponto. Nossa, eu morri. Nossa, faleceu, hein? O cara matou eu de sniper ali, velho. Eu vi. Ah, mano, ele cura do seu cubo. Ó, 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 mata ele. Nossa. Ai, vai, 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 tá ali. Ah, vai, vai. Eu quero vida. Socorro. Curei, curei. Boa, boa. Se estiver próximo, pegou. Eu tô voando aqui. Não sei se no ar pega, não. Acho que sim. Pega. Ah, nossa. Matei na hora certa, velho. Boa. Aí sim, hein. Aê, garoto. Pegamos. Ganhamos. Não dá não, calma. Ô, louco, vamos escoltar o carrinho. Viu, essa é a mesma partida da primeira lá? É o mesmo tipo. Hã? Mas é a mesma partida, não tem nada a ver a mão com a escoltar. Não, é a mesma, só que um round a gente defende o carrinho e o outro a gente leva, não é isso? Isso. Nossa, tem que ficar explicando coisa pra Uber no vídeo. Olha, vai morrer. Nossa. Opa, matei, 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 matei. Boa. Eu tô com 7 barras no escudão agora, aqui tá 100. Tem uma Tracer. Ah, uma Kree tá lá. É uma Kree, não veio. É morrer. Cadê, cadê, cadê? O Mcree é o John Marston, né? Ai! Ai, não, não. Ah, sai de mim, cara. Morreu no soquinho. Boa, boa, boa. Passarinho. Vai levando, vai levando, vai levando. Mano, mano. Bora, 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 bora. Tem que chegar aí, hein. Ih, rapaz, ih, rapaz. Ali tá complicado, hein. Ó o bruxão, pega o bruxão. Peguei você, safado. Matei, matei. Matei uma, double kill, hein. Aí sim. Nossa, esse time aqui tá jogando muito, hein. Caraca. Ah, não. É o Widowmaker aqui. Ah, meu Deus. Ela tá na mesma casinha de sempre. Ah, tá ali em cima? É. Nossa, olha o cara. Ai, corre. Pontos de controle. Ui. Desculpa esses meus gritos de macho assim, galera. Que eu estou muito, muito macho. Vai, vai, vai. Vou tentar dar a volta. Ai, cara, que susto. Quase morri. Vamos esculachar. Ai, que susto. Black Rabbit. Morre. Matei, matei, matei. Cuidado, volta, volta. Ó, tô com cinco abates em série. Minha nossa. Ô, louco, olha aí. Ô, louco, hein. Vem assistir o meu, galera. Tá melhor. Não adianta ficar atirando o escudo. Não adianta. Não, pode atirar. Pode atirar. Ele quebra. Ele quebra. A Widow. A Widow safada. Ah, morri. Que droga. Eu não queria morrer. Ah, mas ninguém quer, né? Ah, mas eu principalmente, né, cara? Que eu estou indo bem assim. Você, que morto da hora. Eu morri uma... Se eu morri uma aqui, é muito. Nossa, toma... Agora duas. Vou entregar. Vou entregar. Yeah! Boa! Nossa senhora. Nem revivi. Que que foi isso, hein, gente? Caramba. Tipo, monta na carga e entrega. Ah, como assim? O Dark Rabbit? Fui eu. Ah, deve ter sido a ult dele. O Dark Rabbit. Foi. Foi ela mesmo. Nossa. Foi essa que matou o Alan? Olha que vergonha. Ah, para. Foi final kill can... Ah, ah, ah. Tá valendo. Eu vou votar no engenheiro. Que que me matou, né? Ah, é o engenheiro. Mentira, estou votando você, né, mano? Você é louco. O engenheiro. Boa. Só quero ver aqui quantos que eu matei para falar para o Alan. Aham, 7 e morri 2. Minha... Eu matei 6. Quanto de dano causado? Dano causado? 4.258? Ah, então é isso aí. Falou. Isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí.